A Prefeitura de Mossoró abriu o cadastro para a realização da castração de cães e gatos. O serviço será feito por um prestador particular. A Prefeitura de Mossoró abriu na quinta-feira, dia 11, o cadastro para a realização de castração de animais no município, em cães e gatos. Os procedimentos devem ser realizados através da clínica contratada pela gestão municipal. Nós lançamos dois chamamentos, um de licitação para a compra de um castramóvel que ainda não teve adesões, como também lançamos um chamamento público para credenciamento de clínicas dentro do nosso município para que a gente conseguisse fazer de forma mais rápida e confortável a castração desses animais. Então, por isso, hoje o município inicia essa jornada de castrações dentro da nossa cidade. De acordo com a Secretária de Saúde, o contrato com a clínica é de um ano, mas que pode ser renovado. O custo mensal será de quase 20 mil reais. Podem se cadastrar para agendamentos ONGs, protetores de animais e tutores, que terão os serviços gratuitos. A expectativa é de que as cirurgias de castração em cães e gatos comecem na próxima semana. O Centro de Controle de Zoonoses faz o agendamento e a clínica responsável realiza o contato direto com os tutores. Quem pode ter acesso a esse serviço, Morgana? Todas as pessoas que tenham um animal em casa, seja um gato ou um cachorro, ele poderá entrar lá no site da Prefeitura, no Mossoró Digital, e entrar lá no link da saúde, daí vai partir para um novo link dentro da saúde e clicar em castração animal. Lá você faz o seu cadastro de acordo com todos os dados que vão sendo solicitados e aí você já entra na fila para a castração. Morgana Dantas também falou sobre o Castra Móvel. O município abriu uma licitação e nós aguardamos adesões. Já temos duas empresas que entregaram suas documentações, elas estão em análise e se elas estiverem de acordo com todas as necessidades que foi feita dentro desse convênio, aí sim elas serão contratadas para que a gente possa comprar esse equipamento. Tchau! 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 Tchau!